O 7 de setembro em Santa Efigênia de Minas foi marcado pelo desfile organizado pelas escolas da cidade. O evento teve a participação de quase 2 mil pessoas. Os pelotões que lotaram a avenida principal eram aplaudidos por todos. Temas culturais e sociais, ambientais e de responsabilidade pública foram abordados nesse desfile dessa querida cidade da nossa região aqui. Santa Efigênia de Minas, um beijo no coração da turma lá e parabéns a todos os organizadores. Legal, isso ajuda até na disciplina. Isso é muito bom.